Que tal fechar o domingo ouvindo o melhor do rock, blues e jazz? Melhor ainda se a bebida estiver gelada, os petiscos de dar água na boca e o dono da casa for te servir pessoalmente. A boa música é regra e de quebra uma novidade para divulgar os talentos goianos. É o projeto Palco Aberto, idealizado pelo dono do bar, o Ricardo Charlot. A ideia é convidar músicos experientes para se revezarem nas apresentações. A estreia foi com o Juninho Mamedi, o Bruno Dutra e o Júlio Blues. São feras do rock que deram o ar da graça e animaram o domingo. Rolou Metallica. Legião Urbana. Clássicos do rock, interpretados por quem entende do assunto. E com a palavra, os músicos. Tem um palco desse para músicos, vir aqui curtir, entre amigos, né? Tocar despretensiosamente, mas curtir o bar, o ambiente, as pessoas, né? Levar a boa música, isso não tem preço, isso é muito bacana. Para quem está sem palco ainda na cidade, é mais importante ainda. Então aqui é um espaço muito democrático, a galera vem e faz o som, é muito tranquilo. É de uma importância tão grande que eu acho que todo mundo deveria, os outros bares também, agregar a isso. E além dos músicos que já estão na estrada há algum tempo, o Charlot garante que tem espaço para quem está começando agora. A proposta do palco aberto é assim, é fazer tipo um clube da esquina. É trazer alguns músicos, uma vez no mês, para a gente fazer um som para o pessoal. E também é ter pessoas que estão começando a trazer eles, para começar a entrosar com o público. E é mostrar um pouco o seu talento. Palco aberto de verdade, quem quiser pode vir e cantar. Quem frequenta o bar, claro, aprovou. Esse espaço aqui do Charlot é ótimo, é um lugar que eu recomendo para todos. Nota 10, nota 10 aqui em Goiânia.